O de produção da hispania moderna não é mais ele e ela E quem for de contra vai parar dentro da cela Por isso agora é motivo de chacota Tem que ter bem dinheiro pra estar no meio da roda Os pais estão cheios, é festa no ano inteiro São os fãs brigando pra ver quem vem a dinheiro É tanta FBI pro povo assistir É doente achando o povo igual o bem Onde é isso tudo, será que aqui no mundo O que é que tá andando, o que é de tudo Sem ser guia no escuro Mas que ele vem desse grande frio A mãe veja consagrada, regemida, resgatada Marchando pra ciência Tanto os rapazes, eu te vi dos seus rapazes Que eu não tenho nada, eu vou correr sem o pecado E que não tem medo de meta, só de lião O certo aqui é certo e o errado tem perdão Este corpo vai subir ao céu sem ninguém ver E no meio da corrente eu desapareço E que tudo resulta, não pode ajudar e segue Sabendo que com as vezes ninguém troca e ninguém mexe Música